Camisas, canecas, moletons, actions, mousepads e muitos outros itens incríveis com tema de anime você só encontra na camisas nostálgicas e na descrição, comprando qualquer coisa lá você dá uma força aqui pro canal. Valeu, é nóis! Rapaziada, são 80 barras de HP. Ou melhor, são 77 barras de HP. Meu máscara não tá descendo, ele tem muito HP ainda e provavelmente eu vou conseguir fechar os 9999999 hits. Basicamente isso. Pois é, rapaziada. É exatamente isso que está escrito no título desse vídeo. Eu sinceramente não consigo encontrar palavras, adjetivos adequados para descrever esse mod aqui que eu inclusive encontrei hoje. Estou gravando hoje, né? Hoje é quinta-feira. Vai sair aí no sábado, né? Então é o seguinte, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma análise de mod extremamente absurdo em um dos canais mais falidos de toda a internet. As minhas redes sociais estão passando bem aí na tela e, é claro, também links na descrição. E é o seguinte, mano. Eu já vou pedir aqui pra vocês pra que, de verdade, prosseguam com cautela. De verdade, prosseguam com cautela. E, é claro, se você se interessar por esse mod, o link do canal do criador vai estar na descrição do vídeo. É pra PC e também pra PlayStation 2. É óbvio. Vamos abrir aqui, então, o mod. Opa, tá acelerado, cara. Quando eu vi essas imagens aqui, quando eu abri esse mod pela primeira vez e já vi essas imagens, eu fiquei com um pouco de medo. Mas até aí tudo bem. A gente já viu isso em muitos outros mods. Dragon Ball AF já quase não me surpreende mais hoje em dia. No entanto, esse mod, meus amigos... Esse mod... Eu vou adiantar aqui pra vocês o seguinte. Gente, isso que tá aparecendo na thumbnail pra vocês, eu juro, é a coisa mais leve que vocês vão ver nesse mod. Tá? O spoiler é esse. É a coisa mais leve. Vou vir logo aqui e... Mutar o jogo, porque as músicas que tem aqui... Ah, as músicas, as músicas. Eu vou tentar colocar a musiquinha de Naruto hoje também. Só que vou tentar colocar umas músicas que combinem mais com as batalhas. Porque... Digamos que... As músicas que eu coloquei recentemente são músicas bem calmas, né? Na última, Shinja 4 tem músicas, digamos que calmas demais e não combina tanto assim pra batalhas. Mas enfim. Que os absurdos comecem. Temos então aqui Goku, Daishinkan, Daishinkan... É... Bigate do Goku e com asas de fundo. E... Omnigod. Uma coisa que me aborreceu bastante enquanto eu analisava esse mod... São as imagens. De verdade. As imagens... Tem muitas imagens boas, como essa daqui. Que claramente é uma imagem quase que do Broly, né? Porque, meu Deus do céu, é muito esteróide anabolizante. Mas a maioria das imagens... São muito horríveis. Tipo assim... São muito horríveis mesmo. Mas tudo bem. Temos aqui o Irmão do Jiren. Eu acho que vou fazer um vídeo Jiren vs Irmão do Jiren. Claro que não vai ser esse o título. Eu vou colocar algo mais... Interessante. O que eu posso dizer pra vocês é que esse mod... Eu quero que vocês prestem muita atenção na análise desse mod. Porque eu quero que esse vídeo tenha pelo menos uns 300 comentários. Na certa vai ter uns 5. Mas tudo bem. Eu quero que vocês comentem muito aqui... Sugestões de vídeos. Tá? Sugestões de vídeos. Na segunda-feira eu vou trazer aqui pra vocês um vídeo totalmente novo e atualizado sobre o Super Saiyajin 10. Ah, meu Deus do céu. Eu mereço, né? Eu mereço. Alguém precisa parar o Super Saiyajin 10. E vai ser esse o título, inclusive. Já estou até com a Tambinei o Prota. Então assistam a análise com calma. Eu sei que vocês prezam mais por ver a batalha. Mas a gente precisa ver esse mod devagarzinho. A gente precisa analisá-lo com calma. Com jeito. Porque não é possível. Não é possível que alguém tenha tido tantas ideias assombrosas quanto... Cara... Mano, esse cara tem 60 barras de HP. É a primeira vez que eu vejo isso no mod. Mano, 60. 60 barras de HP. Pra vocês terem ideia, são exatamente... 6 ou são 5 barras verdes? São 6 ou são 5 barras verdes? E uma vermelha? Então no total... É... Se você subtrair... Esse número por 60... Ainda assim... Vai dar mais de 50. Eu repito. São mais de 50 barras azuis. São 58 barras de HP. É... Esse mod claramente não foi feito pra fazer multiplay. Tá? Realmente não foi feito pra fazer multiplay. Eita... Eita... Prela Budokai 3. AF. Socorro. Alguém me ajuda. Kamba Hakai Shin. É... Eu não recomendo muito que vocês baixem esse mod pro Play 2 não, hein? Não sei. Não sei. Estou achando ele um pouco explosivo. E agora que eu estou parando pra analisar aqui esse mod... Eu estou devendo pra vocês um top, né? Eu estou devendo pra vocês um top mods antigos de Dragon Ball. Deveras eu preciso trazer pra vocês esse top. Vai ser complicado, né? Eu tenho que me organizar pra isso. Eu tenho... Graças, né? Graças ao meu bom HD... Eu tenho mods aqui desde 2017. Eu tenho quase que os primeiros mods lançados de Dragon Ball. Eu tenho mods lançados da época que o Migate no Goku ainda era um rumor. Então, os caras chamavam de nova transformação do Goku e o cabelo era até vermelho. O que eu não entendo, né? Por que que uma nova transformação ia ter a mesma cor de cabelo do Super Saiyan God? Isso não faz o menor sentido. Dragão maligno, meu Deus do céu. Ah... Eu estou ficando com medo disso aqui. Eu estou analisando isso aqui... Cara, eu precisaria de óculos pra continuar analisando isso aqui. Eu acho que seria mais... Seguro, né? Eita, Brila Jovem Truck, socorro. Ah... Tá acabando já. Goku, o Super Saiyan 12. 58 barras de HP. Porra do Futuro, o Super Saiyan 4, Místico. É... Rio... Senshin. Caramba, velho. Tá ficando tenso isso aqui. Guerreiro Legendário. E o Guerreiro Legendário. 70. 70. 70. Fucking barras de HP. Mano, mano, chega, cara. Mano, Super Saiyan 4.5. 77 barras de HP. 77 barras de HP. Eu vou colocar isso no título. Eu vou ter que trocar o título do vídeo. 80... Mano, 80. Super Saiyan 20 Supremo. 80. Mano do céu. Mano, alguém tem que parar, velho. Os criadores de mod precisam ser parados. E acabou. Acabou. Cadê o Random vs Random aqui? Mano, foda-se o Random vs Random. Vou pegar esse 71 barra de HP aqui. Vou pegar 80 barras de HP. E vou lutar aqui contra... Sei lá. Vamos ver aqui uns que tem muito. 77 barras de HP. Pronto. Isso aqui já está mais humilde. Mais humilde. 77 barras de HP. Peraí, socorro. Eita preula, meu Deus do céu. Vamos procurar aqui um com 70 barras de novo. Vamos ver. 70 barras de HP. 18, 7. Ah, sim. Tem uns com pouca barra. 76. Goku, Deus Dragão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, rapaziada. Eu não vou pagar a terapia de ninguém aqui não, viu? Eu definitivamente não me responsabilizo pela terapia de vocês. Por que o gráfico do jogo está meio bugado? Deixa eu ver isso aqui. A configuração está correta. Está correto. Por que está bugado? Ah, vamos ter que jogar assim mesmo, né? Estou muito curioso para saber por que esse personagem tem 77 barras de HP. Também quero ver os especiais, hein? Cara, esse tipo de mod é um mod... É impressão minha que eu estou seguindo bolinha e está arrancando HP nos hits. Cara, esse aqui é um tipo de mod que tu assiste... Olha, olha aqui que tu... Eita preula. Esse aqui é aquele tipo de mod que tu meio que... Como seria a palavra adequada para isso? Assim, joga na zoeira. Esse aqui é aquele tipo de mod que tu simplesmente joga pela zoeira. Porque, cara, não tem como. Simplesmente não tem como. Baixar um mod desse... E ele ser jogado de maneira séria. E meu Mass Power não está descendo. O meu Mass Power não está descendo. Rapaziada, são 80 barras de HP. Ou melhor, são 77 barras de HP. Meu Mass Power não está descendo. Ele tem muito HP ainda. E provavelmente eu vou conseguir fechar os 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 hits. Basicamente isso. Eita, que isso aqui está me assombrando, rapaziada. Isso aqui está me assombrando de um jeito que vocês não têm ideia. Minha mão está cansando, juro. Juro que meu antebraço já está pedindo a régua aqui. Nossa, eu estou muito curioso para saber quantas barras de HP eu já arranquei aqui. Que bom que ele não está perto de um R1, mas senão... Porra. Eu estou achando que vou ter que fazer um 3x3 quando eu for fazer o brilho de segunda. Eita, que é HP que não acaba. Meu braço está cansando. Está doendo já o antebraço. Está doendo. Vamos fazer 999 hits aqui. Eu ia achar engraçado é se passar, se fosse para mais de mil hits. Meu amigo. A vida útil do meu controle que se ganha, né? Ah, já está chegando, está chegando, está chegando. 999 está chegando. É, é isso aí, ó. É, é isso aí, rapaziada. Nossa, que hediondo, mano. Que hediondo, mano. Tudo que eu queria saber é porque que essa personagem tem tanto HP. Nossa, tem até animaçãozinha nova nesse ataque. O cara não morre. Qual, 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 meu, 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 meu especial é esse aqui. Outro especial é esse aqui. Aê, nossa. Nossa, velho. Eu não estou crendo que eu arranquei 77 barras de HP desse cara. É, esse personagem aqui, acho que dá um pau no Evil Gohan, né? Nossa, que ataque bonito, velho. Nossa, que ataque bonito, mano. Vou fazer de novo. Não, não, não. Sério de verdade, mano. Olha que ataque bonito. Ele absorve. Ah, que bacia. Vai ter que se esforçar um pouco mais, amigo. Mano, olha que ataque bonito, velho. É muito bonito esse ataque. Ele dá, ele dá mais de 100 hits também, né? Meu Deus. Olha o oco deus dragão aí, ó. Ira de la folia. É de rush. Nossa, eu não dei cara de rush. Nossa, mano. Mano, o fado é que esse mod está com uns especiais muito daoras, velho. Esse mod está com uns especiais muito legais. E isso é um desperdício. Mano, olha só isso aí, velho. Que negócio viajado. É sério, mano. Olha só que negócio viajado. Olha só aí, ó. A aura do cara enquanto ele faz o especial. Nossa, muito viajado, mano. Será que ele faz uma centena de hits? Nossa, eu não estava sentindo o golpe dele. Nossa, é muito roubado. É muito ladrão, mano. Muito ladrão. Meu Deus do céu, cara. O que é isso, mano? Por que? Por que fizeram isso, cara? Caramba, mano. Caramba. Meu amigo. Mano, o que está acontecendo nessa tela, velho? Nossa, o efeito sonoro do jogo está muito alto também. É muito barulho especial. Nossa, não consegui fazer nada, mano. Peguei costinha. Eu também estou com falsa coragem, amigo. Ah, beleza, amigo. Cara, é meio indescritível isso aqui, sabe? É meio indescritível. De verdade. Isso aqui é completamente indescritível. Eu não tenho palavras para descrever o que esse mod é. De verdade. Mano, mano, o que está acontecendo aqui, velho? O que está acontecendo aqui, pelo amor de Deus, cara? Isso aqui. Meu Deus. Mano, o que esse cara fumou para fazer isso aqui, cara? De verdade. O que foi fumado para poder fazer isso aqui? Rapaziada, é nesse pique de estranheza que eu encerrei esse vídeo, tá? Não tenho mais nada a acrescentar. Vejo vocês aqui em play de segunda e deixem seus comentários com suas opiniões. Não posso dizer mais nada.